Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, a gente está bem, né amor? Você está bem? Está bem Nós estamos bem, graças a Deus Hoje eu vou gravar pra vocês o que a gente vai fazer nesse dia, né? Hoje está muito ensolarado aqui no Canadá, está um dia muito agradável Então a gente está indo no supermercado agora, fazer algumas comprinhas lá pra casa E depois a gente vai passar no supermercado onde vende também algumas coisinhas do Brasil Porque eu vou comprar tapioca pra mim e algumas coisinhas a mais O Rafinha está na casa da avó dele, da mãe do meu esposo, no caso a minha sogra A gente deixou ele com ela rapidinho pra gente ir lá fazer essa missão de comprar as coisas E quando a gente voltar a gente vai andar um pouco, caminhar com o Rafa, com a minha sogra Enfim, eu vou gravar esse nosso dia de hoje Estamos indo no Tinhoto agora, né? Tinhoto é uma cafeteria aqui no Canadá, muito famosa aqui, dos canadenses Você vai pegar alguma coisinha pra comer? Isso é sobre McMuffins McMuffins? Isso é tudo, meu amor? Coca-Cola E com Coca-Cola? E com a Coca-Cola? Fizemos nosso pedido, agora a gente vai receber aqui na frente, vai pagar e receber aqui na frente Aqui no caixazinho Então, como eu estava falando pra vocês, né? Vou gravar pra vocês o dia de hoje O que a gente vai fazer hoje Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí, porque vocês sabem que me ajuda bastante no engajamento aqui do canal, gente Vocês sabem, então faça um comentário aqui, me digam se vocês gostaram de acompanhar o nosso dia hoje Enfim, gente, deixa um emoji, só mesmo pra ajudar no engajamento daqui do canal, né amor? E se inscreva, né? Caso você aí ainda não seja inscrito Então é isso, acompanha a gente nesse dia que tá maravilhoso Coca-Cola pra mim Café pro Remy Como sempre Agora a gente tá esperando O... É como se fosse um sanduíche Com carne, ovos e queijo Que a gente vai comer aqui dentro do carro mesmo Antes de... A gente chegar lá num... Supermercado É assim que eu … Para mim, que eu vou mudar Você não pode voltar... Você pode voltar com o telefone Você pode ler? Sim Sim Mas terra Cabral Aqui é onde vem A paradinha dos canadenses Estamos chegando Num supermercado Aonde Vende coisinhas Do Brasil É um supermercado De origem africana Mas eles Vendem coisinhas De alguns países aqui E o Brasil faz parte Tá nesse meio também Chegamos Vamos beber Tirar o cinto aqui Vamos Esse aqui tá bem brasileiro já Vamos beber Vamos beber Ei, vê se a gente tem saco Obrigado Muito obrigado Três gentis mon amour Chegamos Aqui eu vou levar Banana Plantain Aqui eles são banana plantain Eu gosto de comer essa banana frita Café da manhã Tá levando aqui pra mim Aqui é tapioca Hoje tá Especial 2,49 Vou levar Vou levar Dois pacotinhos Vou colocar Os pacotinhos aqui Deixa eu ajeitar aqui A baguncinha que eu fiz Gastamos 18 dólares E 47 cents A gente Veio mais aqui mesmo Pra Comprar A minha tapioca E Banana Porque eu gosto de comer Banana frita No café da manhã E tapioca também Porque eu estou cansada De Comer pão Desde quando eu cheguei Do Brasil Eu ainda não comi Uma tapioquinha Então hoje a gente Veio aqui comprar Tapioca pra mim E agora a gente Tá indo Lá pro outro Supermercado Pra fazer As compras Lá pra casa Esse que eu Apresento pra vocês O lado feio Da neve A bichinha Toda pretinha A bichinha A bichinha Que aperce A bichinha Toda pretinha Tudia O lado feio Tudia Sob Eu Des Bot 401 A bichinha Toda pretinha E aus A bichinha Hom Afin Tudia Tomiz Toda pretinha Sol tá maravilhoso hoje. Agora a gente vai fazer as comprinhas lá pra casa, das coisinhas que estão faltando. Olha o solzão lá atrás, abençoado hoje. E tá o meu boy, ele é tímido na frente dos outros. Pegamos aqui a comidinha do nosso outro filho, porque agora ele bebe pedindo patê. Pegamos aqui a comidinha dele já. Não podemos esquecer do nosso filho de quatro patas, o Leozinho. Estamos finalizando as nossas compras da semana. A gente só pegou coisas que tá faltando lá em casa, o resto a gente já tem. Mais leite, agora o Rafael já vai inteirar um aninho, então a gente tá dando mais leite normal pra ele. 3%, iogurte pra ele também. Ovos que estavam faltando. Nossa comida rápida aqui. Quando a gente tá com a polícia de fazer comida, a gente recorre pro macarrão instantâneo. Algumas frutas. Sabão. De lavar roupa, de lavar vasilha. Bom, e é isso. Tomate. Pepino, que o Rafael ama pepino. E cebola. E o Remi ainda tá ali. Escolhendo mais alguma coisa. Acabamos de fazer nossas comprinhas da semana. O Remi tá colocando aqui dentro do carro. E o carro do Ray tá todo sujo. É normal. Pra essa época do ano, quando a neve começa a derreter, os carros ficam todos assim. E a gente não vai nem levar pra lavar agora, porque vai ser dinheiro perdido. Então, o carro vai ficar assim mesmo por alguns dias. As nossas comprinhas da semana. Hoje nos custou 187 dólares e 88 cents. Ah, não tá tão caro, amor. Esse aqui, toda vez que a gente vai fazer compra, a gente reclama. Mas pra mim não tá tão caro, não. Tá bom o preço. Esse Remi. Agora a gente tá indo lá pra casa. A gente vai deixar as compras lá. E vamos lá pra casa da minha sogra. Pra pegar o nosso bambino. Eu acho que ele deve estar se comportando. Porque até agora ela ainda não ligou pra gente. Então... Opa, geladeira ambulante ali. O gelo caindo pra todo quanto é lado. Misericórdia. É por esse motivo aqui que a gente não vai colocar o carro pra lavar agora no lava-jato. Porque vai ser só dinheiro jogado fora. Olha como é que fica a situação das ruas, dos carros, quando a neve começa a derreter. Chegamos na rua de casa. Minha sogra mora logo ali. Nossa vizinha praticamente. Chegamos em casa. Agora a gente vai deixar as compras aqui. O Remi está guardando as compras. E eu tô fazendo o quê, amor? Quê? E eu tô fazendo o quê? Quê? E eu tô fazendo o quê? Vocês viram que quando eu falo muito rápido português com ele, ele não entende. Agora quando eu falo devagar, lentamente, ele consegue entender. Tô fazendo sim, eu tô filmando. Tô filmando pro meu canal, uai. É nada. É nada. É nada. Bom, a gente vai terminar aqui e a gente vai ir lá pra casa da mãe do Remi. Pra pegar o Rafael. Vamos pegar o nosso bebê. Tudo derretendo, o sal tá forte. Tá derretendo todinho a neve. Tá uma meleca só a rua. Todo canto tá uma meleca só. Isso significa que o verão tá chegando. Tá cheio, amor. Vamos colocar um cinto, que é importante, né? Principalmente aqui, que se a polícia pega... Olha o Remi ferrado. Pra pagar a multa. Vamos colocar aqui. Pronto. A distância da nossa casa, pra casa da minha sogra. É bem... bem pouquinho. De carro não dá nem um minuto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passa aqui. Aqui a minha sogra. Dejeitando os casacos do inverno. Aqui o Raphinha. Rafinha. Oi, filho. Oi, bebê. Oh. Tá carinhoso com o vovô. Escoço de novo, né? A gente veio trocar o Rafael. Colocamos uma roupa mais quentinha nele. Porque a gente agora vai caminhar um pouco lá fora. Então ele precisa estar bem aquecido, né, meu filho? Coloquei um bode, mais um pijama quentinho e o casaco dele. Bora, meu filho? Tá chamando já, ó. Ele gosta de estar na rua. Começamos a nossa caminhada aqui pelo bairro. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Só tá um pouco quente. Não tá tão, tão quente, mas quente o suficiente pra estar derretendo a neve. Ó. Tá tudo derretendo. Tudo molhado. Ali pingando. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou aproximar um pouco. Ó. Aqui no Canadá o muro é só mesmo por decoração. E infelizmente lá no nosso país é pra proteção, né? Olha a diferença. Aqui é bem pequenininho. Só por estilo mesmo. Mas é muito paparico. Com esse neném. Ô, mamãe. O sol tá todo vermelhinho. É só a dança. É só a dança. É só a dança. É só a dança também, né? É. É só a dança. Tchau. Tchau. O jeito que uma iniciante ia ser YouTube anda pra filmar pra vocês aí. A bateria aqui que não é nem minha, é do meu sogro, ele me emprestou. Tenta aqui comprar uma pra mim assim porque é super prático, o meu telefone estava quase descarregando, aí ele me emprestou a bateria dele. Então, vocês valorizem aí essa youtuber iniciante porque estou com a minha mão aqui congelando só pra me filmar pra vocês, pra estar mostrando esse nosso dia que está tão agradável. Viemos passear um pouco, né Rafa? Rafaia está aqui todo empacotado, o Rafa está ali com frio, minha sogra está ali pra trás. Oi, filho! Oi, filho! Oi, amor! Ô, mamãe, tenho que comprar um óculos pra ele, óculos de sol. Agora a gente está voltando pra casa da minha sogra porque está frio, está muito frio. É por isso que eu digo, valorizem aí essa youtuber iniciante, deixem like pra mim, tá, aqui nesse vídeo. Façam comentário, qualquer coisa, um emoji pra me ajudar no engajamento, tá? Porque está frio, gente, está frio, muito frio. Então, a gente está voltando pra lá agora. Depois do nosso passeio, a gente ainda ficou um pouquinho mais na casa dos pais do meu esposo. A gente aproveitou pra se aquecer, comer alguma coisinha, passar um tempinho junto com eles. Eles gostam muito quando o Rafael vem pra casa deles. O Rafael traz muita alegria, principalmente pro meu sogro, nesse momento de doença que ele está enfrentando. Então, eu sempre busco o máximo possível trazer o Rafael pra cá, pra casa deles. ou quando eles vão lá em casa também. O Rafinha tem avós maravilhosos, a minha mãe no Brasil, os pais do Remy aqui no Canadá. Tenho certeza que se um dia, Deus não queira isso agora, porque eu quero criar meu filho, eu ou o Remy faltar, ou os dois, eu tenho certeza que o Rafael vai estar em boas mãos. Nós estamos indo pra casa, o Rafinha já está lá dentro do carro. O Remy está aqui colocando o carrinho do bebê aqui dentro. Agora nós estamos indo pra casa pra gente fazer o nosso almoço. Olha, eu já ia falar que eu vejo o sol assim tão claro, que eu penso que ainda está... Tadinha, mas a gente vai fazer a nossa janta. Já é a hora da janta. Então, a gente está indo pra casa agora, né, Rafa? Então, vamos pra nossa humilde residência agora. Chegamos na nossa casinha, graças a Deus. Hoje de um dia abençoado. Aqui vai limpar um sapato. A casa do saldo, né? Deixa eu fechar aqui. Eu sempre fecho a minha casa. Eu morro de medo de bandido, então... Moridos canadenses, eles nem se importam em trancar a casa. Eu não. Eu fecho a minha casa. Ai, ai, ai. Chegamos. Chegamos, Rafa. Deixa a mamãe fechar aqui, né? Isso aqui é muito importante. Pronto. Ai, ai. Eu vou lá. Chegamos em casa. Deixa a mamãe tirar essa sua roupa. Porque aqui dentro tá um talozinho. Tira o pijama. Tira o pijama. Tira o pijama. Tira. Tira o pijama. Tira o pijama. A lua me traiu Acreditei que era pra lá Vamos trocar essa fralda também, né? Eu acho que tá muito xixi Vou colocar uma fralda sequinha em você Né? Vai Vai Oi, pessoal Oi, pessoal Vai, meu filho Esse é muito gaiato, esse guri Esse guri é muito gaiato Oi, pessoal Tudo bom com vocês? Se inscreva no canal da minha mãe Bibi 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 Já sabe brincar sozinho, mamãe Eu já sei brincar sozinho, mamãe Ô, meu filho Graças a Deus Louvado seja o Senhor pela sua vida Né, meu amor? Bom, pessoal Eu vou me despedindo De vocês Com essa vista Aqui da rua de casa Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like, tá bom? Eu amei demais compartilhar com vocês o nosso dia E caso você aí ainda não seja inscrito ou inscrita no meu canal Eu te convido a se inscrever Eu sou uma pessoa legal Tenho certeza que você é também E a gente vai estudar muito bem Então, gente Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Bye Tchau Tchau